Música Deixa nós tirar uma onda, nós merece Nós é chato, forgado, só não esquece Traz alto, tá na pista, te ligo, bonito, quero ver pegar Já vão, tô todo dia, eu falei, tô mal black Sou cria da favela, zona leste Sou a cidade, eu não acirma, tá trazendo os balde fumaça pro ar Quero ver qual a puta da agenda vai subir E pela região do Morumbi, que nó vai atracar Já comemos mais de uma batida por aí Inclusive as modelos de Paris Mas tá tipo outro patamar, vai Sou bravo, forgado, pesado nos kit Tem outro em Lacoste, também Brookfield Sou chato, ousado, te faço o convite Mulher, tu vem pra minha suíte Sou bravo, forgado, pesado nos kit Tem outro em Lacoste, também Brookfield Sou chato, ousado, te faço o convite Mulher, tu vem pra minha suíte IDW, porra Deixa nóis tirar uma onda, nóis merece Nóis é chato, forgado, só não esquece Transalpa, tá na pista, te ligo, bonito, quero ver pegar Já vão, tô todo dia, eu falei, tô mal black Sou cria da favela Zona Leste Sou cria da favela Zona Leste Sou a cidade, eu no arco e mando atras Os balde de fumaça pro ar Quero ver qual puta da agenda vai subir E pela região do Morumbi, que nó vai atracar Já comemos mais de uma batida por aí Inclusive as modelos de Paris Mas tá tipo outro patamar, vai Sou bravo, forgado, pesado nos kit Sou chato, ousado, te faço o convite Mulher, tu vem pra minha suíte Sou bravo, forgado, pesado nos kit Sou chato, ousado, te faço o convite Mulher, tu vem pra minha suíte IDW, porra Raça, raça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí, moleque